Música Essa festa tem assim um serviço de buffet extraordinário, eu diria que tem grife a cargo de quem ficou o buffet? Nosso Trindade, eu estou aqui com o Carlos Bittencourt, bom, o nosso Trindade aqui fazendo muito sucesso, tanto quanto o Bela Sintra em São Paulo. Claro, inclusive a nossa colaboração do buffet Bela Sintra, que hoje está trazendo o seu know-how aqui no Shopping Guatemi, está nos ajudando muito, é um outro negócio que nós temos, que é o buffet. E, olha, estou muito feliz que o Vanderlei, que é um amigo querido da longa data, está vindo aqui para o Shopping, ele só tem a acrescentar e nós, quando soubemos que ele ia abrir, fizemos questão de abrir junto com ele. Não perdemos essa oportunidade, porque é uma parceria que tem tudo para agregar ao Shopping, à região, enfim, futuramente a pessoa vem ou no Trindade almoçar e depois vem fazer o que tem que fazer com o Vanderlei, ou primeiro vem aqui e depois vai no Trindade. Se arruma e depois vai almoçar no Trindade. As senhoras de Alphaville, as meninas de Alphaville, que já são elegantes, vão ficar mais elegantes ainda agora. E eu vou dizer uma coisa, o Trindade realmente está com um cardápio excepcional, elogiadíssimo, você está com uma nova chefe agora e está fazendo muito sucesso. A Lola Vinagre é uma menina que trabalhou 10 anos em Barcelona, abriu grandes restaurantes lá na Europa. Ela está fazendo um trabalho que cada dia que passa se nota a precisão, o bom gosto, o bom paladar, o cuidado em fazer uma alta gastronomia em Alphaville. Tudo isso você vai encontrar tão pertinho de você, aqui no Iguatemi Alphaville. Trindade, mas assim, tudo sempre sob a orientação, a batuta, esses olhos atentos do Carlos Bittencourt. Referência quando o assunto é gastronomia. Muito obrigado, querida, muito obrigado. Obrigado e por favor, venham nos prestigiar, venham conhecer o Salão do Vanderlei e tenho certeza que vai ser uma visita inesquecível. Legenda Adriana Zanotto